Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Dan Brown, autor de best-sellers como o Código da Vinci e Anjos e Demônios, contou no Conversa com Bial de segunda-feira, 21, como é seu processo criativo e de que maneira lida com as críticas. Eu só sou ruim no Reino Unido. São os únicos que dizem, unanimemente, que sou horrível. Quando o Código da Vinci saiu, as críticas foram ótimas mas, quando virou um grande hit, as resenhas mudaram e passaram a criticá-lo, recorda, ensinando sua maneira de filtrar tudo isso. Aprendi, não leia nenhuma crítica. Porque, se você ler os elogios, pode acabar acreditando neles e se tornando preguiçoso. Vai ficar arrogante e achar que sabe tudo. E se você ler as críticas, pode começar a duvidar de si. O ideal é fechar os olhos e escrever o que você gostaria de ler, analisa. Quando se é uma pessoa criativa, sua única referência é seu próprio gosto. Você escreve o livro que quer ler e apenas torce para que os outros compartilhem de seu gosto. As pessoas que criticam não compartilham do que você gosta. É o trabalho delas, apenas isso, explica o autor. Criação seu processo para escrever é regrado, como fazer 50% da pesquisa antes de escrever. Eu acordo cedo e passo rapidamente da cama à escrivaninha. Não paro para ler e-mails, começo a trabalhar direto. Alguns dias são muito produtivos, outros, nem tanto. Meu trabalho é sentar na escrivaninha, me concentrar e fazer o melhor que puder. Mais cedo ou mais tarde, terá um manuscrito pronto. Brown não esconde que se firmou na carreira com o Código da Vinci. Eu havia escrito três livros que foram fraqueços de vendas. Fortaleza digital, Anjos e Demônios e ponto de impacto, não foram sequer resenhados. Depois de o Código da Vinci, passaram a vender muito bem. Eu já estava acostumado ao fracasso, então foi maravilhoso lançar um livro bem-sucedido, comemora, listando os motivos que levaram ao estouro. Eu consegui uma editora que comprou o livro achando que seria um sucesso. Eles o promoveram muito, fizeram uma tiragem grande e publicidade. Era um livro publicado no momento certo, questionando a história da Bíblia e sugerindo uma versão diferente dos acontecimentos, em um momento em que a Igreja estava em grandes dificuldades, passando por vários escândalos e tendo sua autoridade questionada. Casto Bial quis saber ainda por que Robert Ledon, protagonista da maioria de seus livros, não faz sexo, apesar de a cada história estar acompanhado de belas mulheres. Não há nada de errado com a vida dele. Não sei como é no Brasil, mas nos Estados Unidos, em 24 horas fugindo de assassinato com uma desconhecida, é improvável de acontecer. Talvez eu precise escrever o livro As Aventuras Sexuais de Robert Ledon, baseado na história de Dom João, diverti-se. Passar